Gente, a gente tá aqui dentro do Centro Cultural e não paga ingresso pra você entrar. Inclusive tem duas exposições. Mas você tem duas opções de pegar os ingressos, né? Que são gratuitos. Isso. Ou pela internet, no site do Centro Cultural Banco do Brasil, ou aqui. Aí pega a fila. Então a gente conseguiu na primeira opção. É, no site. Você vai ali bem rapidinho, lê o QR Code e adquire os dois ingressos das exposições. Os ingressos são individuais, né? Também é importante dizer. Isso. E sim. Tem uma exposição muito boa, que é a exposição física aqui, que é explicando toda a história também. Uma parte da história do prédio aqui, do bairro, enfim. Bem interessante. Gostei bastante, tu? É. Ainda vai mostrar aí as imagens com a atriz, né? Interpretando uma personagem da época. É muito interessante. Felizmente não deu pra gente gravar na hora. Porque quando a gente entrou na sala, só tava eu e Márcio. Então ficou meio assim. Ela já foi logo falando e tal. Ela vai interpretando, sabe? Muito legal. Gostei bastante. E só deu pra gente tirar foto com ela no final. O que mais? A gente vai subir pra segunda exposição daqui a pouco. E estamos vendo se a gente consegue o ingresso. Tem apresentações que são pagas, né? No caso do teatro. Isso. E aí, se você tiver um cartão Urocard, você pode conseguir até 50% de desconto nesse ingresso pago. Então, vamos lá tentar. Tchau. Próximo dia